Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, estamos chegando agora no finalzinho da tarde. Depois de um dia de atividades, de compromissos, agora a gente tem a oportunidade de cultuar ao Senhor, a oportunidade de estar na presença de Deus, de viver uma experiência com Ele, de ouvir a Sua voz, de poder orar, cantar louvores. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nós ainda estamos nesse período de pandemia e você tem essa oportunidade na sua casa, no seu local de trabalho, onde você está agora, de participar de um culto. É uma alegria para nós poder viver isso com você, juntamente com você. E eu quero te chamar, te convidar a não simplesmente assistir a um programa de televisão, eu quero te convidar de fato a cultuar a Deus, a viver uma experiência com o Senhor, tá certo? E nós vamos dar início ao culto, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Nós temos um número de telefone, de ligação gratuita, esse que está aparecendo na tela, 0800-707-376. E este número, você pode ligar para ele 24 horas por dia. E sabe que serviço é esse? É o seguinte, vai haver do outro lado da linha uma pessoa que vai te atender, te ouvir, vai te transmitir uma palavra da parte de Deus e vai orar por você. E não vai te cobrar nada por isso. É uma alternativa que você tem, é uma oportunidade que você tem. E você pode guardar esse número, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, seu aparelho vai ser redirecionado automaticamente para a ligação que você vai fazer. E eu repito, é uma ligação gratuita, 0800, você pode ligar para nós e nós te atenderemos. 24 horas por dia, tá certo? Agora nós vamos dar início ao culto. Nós vamos orar ao Senhor para esse momento de culto, esse momento em que nós deixamos um pouco de lado as demais coisas, as demais preocupações, as demais atividades, e nos dedicamos a Deus, porque Ele se dedica a nós 24 horas por dia. Então, por esses instantes agora, vamos estar na sua presença. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção, o perdão pelos nossos pecados. Senhor, é a condição do acesso à tua presença, a presença do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Assim pedimos, nos abençoa, é a oração que fazemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Agora nós vamos cantar o louvor. Esse momento em que cantamos, que adoramos ao Senhor, é um momento em que a nossa experiência de comunhão, ela vai se fortalecendo. Então louve, cante ao Senhor conosco, a letra do louvor estará na tela. Viva esta experiência, será maravilhosa. Vamos cantar? Estou aqui pra confessar a ti os meus pecados Preciso do teu perdão, da tua comunhão Estou aqui pra te pedir, brinca meu coração Como a branca lã torna o Senhor Nos desabri em tuas mãos, Jesus Protegido em teu braço, queres dar Responde-me de toda maldade E sempre contigo vou andar E sempre contigo vou andar Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Agora a gente está se preparando para assistir, para ouvir a mensagem da parte do Senhor E a mensagem será trazida pelo pastor Júlio César Costa E tem como tema o vento forte Você vai entender direitinho qual é o objetivo dessa palavra Quando você estiver assistindo Então nós vamos cantar agora mais um louvor ao Senhor Vamos adorar ao Senhor com mais um hino E na sequência você assiste a mensagem da parte do Senhor pra nós hoje Estende tua mão Ao Deus que te ama Abre o coração Ao Deus que te guarda Só Ele saberá Que os problemas resolver Ó Deus que te guarda 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 Abre o coração ao Deus que te guarda, só Ele saberá que os problemas resolverão. Oh, abre o teu coração a Deus. Ele será teu pastor, só Ele te guiará. Junto às águas tranquilas, refrigera a tua vida. Ele te mostrará a salvação. Só estende tua mão ao Deus que te ama. Abre o coração ao Deus que te guarda. Só Ele saberá que os problemas resolverão. Oh, abre o teu coração a Deus. Eu cumprimento a todos os que estão conosco nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Eu vos convido também a acompanhar a leitura da palavra que estará sendo projetada no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 30 do capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. A palavra do Senhor nesta tarde diz-nos assim, Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Esta é uma das passagens clássicas da Bíblia. Lugares comuns aos discípulos estavam sendo ali percorridos mais uma vez, não pela primeira vez. Mas algo de extraordinário aconteceu naquele dia. E a Bíblia localiza no tempo, no espaço e também a circunstância em que se deu este fato. Jesus tivera um grande milagre realizado anteriormente, junto com os seus discípulos, mostrando a eles a forma de produzir o pão que Jesus deu à multidão. Que era ali tipo de uma bênção que Deus tem para dar ao homem. E não importa a quantidade, mas o Senhor é provedor para dar ao homem, segundo a necessidade que Ele tem. Além de comerem os pães e os peixes, sobejou, sobrou, ainda doze cestos. Aqui a revelação do Senhor vai nos enquadrando, nos mostrando que se estivermos dependentes do Senhor Jesus, nós teremos o pão dado por Ele em quantidade, segundo a nossa necessidade e ainda além daquilo que nós precisamos. E os evangelistas Marcos, Mateus e João relatam este acontecimento. E em seguida o Senhor Jesus toma uma decisão que até então não tinha sido tomada. Ele chama os seus discípulos e manda que eles passem para o outro lado, na direção de Bethsaida, de Carfanaum. Uma cidade que ficava também ao longo do mar da Galileia, ali naquela região tão conhecida pelos discípulos, porque muitos deles eram pescadores naquele mar, conheciam as circunstâncias do mar, conheciam o tempo, sabiam remar muito bem. Eram homens experientes naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus determinou-lhes, deu-lhes ordem, dizendo, vocês entrem no barco e passem para o outro lado. Então não foi uma palavra qualquer, mas Jesus os chama e diz, entrem no barco e passem para o outro lado, pois eu não vou agora, mas eu me encontrarei com vocês. E os discípulos obedecendo ao seu Senhor, depois daquele grande milagre, embora a palavra diga que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Isso está notoriamente colocado que eles não tinham entendido. Muitas das vezes a gente participa de um milagre, de um grande milagre, e despreza este milagre por falta de entendimento. E o Senhor vem para completar esse entendimento, para nos dar a certeza de que Ele é o provedor, de que Ele é aquele que socorre a cada um de nós, nos momentos da nossa necessidade, de forma individual, inclusive, como vamos ver nesta passagem. Os discípulos entram, a Bíblia diz que era já escuro, eles entram no barco no início da noite, entre o milagre da multiplicação dos pães e o momento em que eles entram no barco, a Bíblia diz que era um tempo já no início da tarde, no final da tarde, porque já estava escuro. Em Israel a gente conta os tempos de três em três horas, de seis às três, de três às nove, de nove às quinze, das quinze às dezoito. Então, dali nós vamos ver que houve agora a entrada da primeira vigília da noite, que era de seis da tarde às nove da noite, depois a segunda vigília, de nove à meia-noite, depois a terceira vigília, de meia-noite às três, e por fim a quarta vigília que vai dar no amanhecer do dia. E Jesus deixa os discípulos irem dentro do barco, na direção de Bethsaida, de Carparaúm, e ele fica fazendo duas coisas. Ele fica atendendo a multidão, porque o Senhor Jesus tem compromisso em atender aqueles que o seguem e aqueles que o buscam. E segundo, a palavra diz que Jesus foi orar no monte, Durante a noite, quando a vigília da noite começou, a primeira vigília, Jesus subiu ao monte e foi orar. E ali ele passou um tempo orando, várias horas orando, mostrando que o Senhor Jesus, ele se santificava ao Pai, buscando do Pai o poder para fazer aquilo em nome do Pai, em nome do reino que ele pregou aos seus discípulos e a todo o mundo. E em determinado momento, os discípulos que estavam remando aquele barco, eles estavam ali enfrentando um vento forte. Não foi durante toda a trajetória, mas no momento dessa trajetória, houve um vento forte que bateu no barco e que assustou os discípulos, a palavra diz, e eles temeram porque o vento era forte, o vento dava contra o barco deles. E qual era o risco deste vento? O vento poderia acabar matando os discípulos, caso o barco virasse, talvez não tivesse possibilidade de salvação. Eles estavam no momento, então, que eles precisavam de um salvador, diante daquela circunstância que o mar lhes impunha, e a força do remo, a Bíblia diz que eles estavam fatigados, eles estavam cansados. Hoje nós sabemos que o Senhor também nos deu uma ordem um dia de irmos na direção norte, de irmos para cima, de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e ali ele deu aquela orientação aos discípulos, e a nós hoje também o Senhor Deus nos tem dado esta mesma orientação. Os discípulos fatigaram, mesmo que fossem revezamento, eles se cansaram, eles estavam sem forças para vencer aquele vento. Muitas das vezes na sua vida, na minha vida, na nossa vida, chegam momentos que nós nos cansamos, chegam momentos que estamos fatigados, e aí a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre as águas em direção ao barco. O Senhor está também nesta hora, se dirigindo para nós como uma palavra de consolo, e Ele aparece naquele momento tão inusitado, parecia aos discípulos que não eram Ele, que Ele não estava presente. Pois saiba você que Jesus nunca nos abandona. Nos momentos mais necessários, Ele estará presente conosco. E ali Ele chega, e dentre os seus discípulos, se soubermos que eram doze os discípulos, apenas um teve a ousadia de dizer, se és tu, Senhor, faz-me ir a ti. E a resposta que o Senhor Jesus deu é, vem, e Ele foi. Nesta hora a gente pensa exatamente o que estava passando naquele lugar. De noite escuro, só a voz, não era possível ver, mas era possível ouvir. E hoje também, o Senhor nos tem ensinado que aquele que ouve a voz do Espírito do Senhor, e devemos dar crédito à voz do Senhor, e a palavra diz que quando somos guiados por Deus, somos guiados pelo Espírito, como servos de Deus. Pedro foi ousado. Você pode ser ousado, nós podemos ser ousados. No momento da grande dificuldade da nossa vida, nós podemos dizer, Senhor, salva-me. Não existia possibilidades de outro Salvador. Hoje também nós estamos diante dessa circunstância. Não há possibilidade do homem nos salvar, mas há a possibilidade de clamarmos ao Senhor, de pedirmos intensamente ao Senhor. No momento em que Pedro anda sobre as águas, ele estava vivendo uma experiência individual, e os outros estavam vendo, o vento não tinha cessado, Pedro entra dentro do mar mesmo com o vento. Ele foi ousado, portanto, porque Deus lhe deu uma palavra de fé naquele instante, e ele pisa nas águas, anda sobre as águas, ele não afunda até então, até que bate nele o medo. O medo faz com que Pedro comece a afundar. Na nossa vida, quando nós tivermos medo, nós vamos começar a afundar na fé. Perdê-la. Nos momentos difíceis, é preciso que nós continuemos confiantes na palavra daquele que nos chama, daquele que disse, vem, e se você hoje tem pedido ao Senhor uma bênção, se você tem colocado a sua necessidade neste momento de um vento tão forte, a palavra de Deus diz que era a quarta vigília, um novo dia estava por amanhecer. Hoje também nós vivemos este mesmo tempo. Um novo dia está por amanhecer. E o Senhor Jesus estava perto do barco e muitos não o reconheceram. Mas Pedro, além de ouvir a sua voz dizendo, vem, Pedro, Pedro foi beneficiado pela mão estendida do Senhor Jesus no momento em que ele estava perecendo de modo fatal. Há momentos na nossa vida que somos nós e o Senhor, você e o Senhor, eu e o Senhor. É somente uma voz que nos chama, que se aproxima de nós, que ouve o nosso clamor e ele pede então, Pedro pede então a Jesus, Senhor, salva-me. O vento forte não foi capaz de destruir a salvação de Deus na vida de Pedro. Jesus estava tão perto de Pedro que estendeu-lhe a mão. Estendeu-lhe a mão e salvou com a sua mão. Hoje o Senhor está tão perto de você que se você pedir salva-me, independente da circunstância do vento, ele vai te salvar com a mão estendida, vai te levantar. E olha que o Senhor Jesus não fez força porque era milagre. O milagre não é necessariamente algo que seja humano. O milagre é espiritual. se você se acertar com o Senhor, se você clamar a Ele, se você pedir a Ele, Ele está tão perto de você que nem o vento forte na sua vida vai lhe atrapalhar. E Ele vai estender-lhe a mão, vai lhe dar salvação e vai com você para o barco, vai viver na comunhão. Nós que vivemos o milagre com o Senhor, nós que presenciamos essa experiência individual, que há vivemos a cada dia nesta obra, onde os dons espirituais, onde a doutrina como forma de vida, a igreja como corpo de Cristo, a palavra revelada, o clamor pelo sangue de Jesus, os dons espirituais exercidos na nossa vida, nos deixando então sermos guiados pelo Espírito do Senhor, os recursos da graça quando vamos ao jejum, a madrugada, a oração, quando participamos da consulta, a palavra, tudo isso temos praticado, nós estamos dizendo, Senhor, salva-me no momento mais difícil da nossa existência. E Ele tem hoje para você uma palavra, vem, porque Ele vai estender a sua mão, vai te salvar, vai te abençoar. O vento não tinha acabado, a luta na sua vida talvez não tenha se encerrado ainda, mas hoje você vai se encontrar com o Salvador, aquele cuja palavra acalma os ventos, e Ele voltou com Pedro, levou Pedro para o barco, não foi Pedro que o levou, agora Pedro andava com Jesus sobre o mar, e eles foram pisando até que entraram no barco, e o vento se acalmou, o vento cessou, e os discípulos puderam glorificar o nome do Senhor, e aquilo virou uma notícia para o mundo. Hoje nós temos uma notícia para o mundo. Jesus entrou na minha vida para me socorrer no momento mais necessário. Faça isso, peça ao Senhor para ver a presença dEle na sua vida. Senhor, salva-me. E quando Ele te salva, quando Ele te tira da dificuldade, quando Ele é consigo, você estará recebendo e tendo uma experiência individual. Os discípulos ficaram no barco, mas Pedro se encontrou com Jesus. Pedro se encontrou com Jesus e eles foram para o barco, ou seja, na comunhão nós temos o benefício da presença do Senhor. Por isso é importante destacarmos a obra como forma de vida. É importante destacarmos a palavra revelada, a palavra de Jesus. Vem, Pedro! Esta é a palavra revelada de Deus hoje, te chamando. Vem, porque eu quero te salvar, e eu vou te salvar, e eu vou te ajudar, e o vento forte vai passar na sua vida. Esteja a meditar nisso, a pensar nisso, e a se entregar ao Senhor neste momento, para que o medo não transforme a sua vida espiritual em morte, mas para que a voz do Senhor possa te socorrer a partir do seu pedido. Assim, nós estamos caminhando para o fim desta mensagem, nesta tarde, desejando muito que você diga ao Senhor, salva-me, e Ele há de salvar-te no momento necessário, e isto vai ser uma bênção e um testemunho para toda a igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu, quando a força do és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o caldo da luta, como o reino das mãos, e na regra com fé em Jesus. E enquanto verás, que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Pelas vinte assustar, tempestades voar, na montanha um mestre de ver, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o caldo da luta, como o reino das mãos, e na regra com fé em Jesus. E enquanto verás, que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Onde isto recordar, maravilhas sem par, do deserto ao povo fator, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o caldo da luta, como o reino das mãos, e na regra com fé em Jesus. E enquanto verás, que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando perdes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder, o meu reino tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o caldo da luta, como o reino das mãos, e na regra com fé em Jesus. E enquanto verás, que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você já percebeu? Quantas vezes a Bíblia fala sobre situações pelas quais os servos de Deus passaram? Situações difíceis, de lutas, situações de preocupação, mas que Deus, Ele agiu, Deus, Ele interviu, e Ele trouxe a solução? É essa experiência que o povo de Deus vive. É isso que nós vivemos todos os dias, quando buscamos ao Senhor, quando estamos aos Seus pés. Nós estamos chegando ao final desse culto, nós vamos orar ao Senhor agora, e vamos colocar diante de Deus a nossa adoração. Eu te convido a viver esse momento de oração, a juntos estarmos orando ao Senhor nesse instante. Senhor, louvamos o Teu nome e Te glorificamos, porque, ó Pai, Tu és maravilhoso. A Tua palavra nos traz tantas experiências gloriosas. Promessas, Senhor, Tuas, e a Tua promessa, ela não volta vazia. Senhor, promessas para aqueles que estão aos Teus pés, que obedecem à Tua vontade. Te louvamos porque temos vivido essas experiências e podemos testemunhar delas. Agora pedimos, Senhor, recebe no Teu altar este momento, este culto, e abençoa cada pessoa que participou dEle. É a oração que Te fazemos, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Eterno Pai, e as doces, santas e ternas, consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. E eu quero te convidar para amanhã, nós estarmos juntos mais uma vez, às cinco e meia da tarde, para mais um culto ao Senhor, para mais uma bênção na presença de Deus. Deus te abençoe. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. 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 Amém.